Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Lobo Solitário A partida tá do jeito que eu gosto, tá hard, tá nível... Mano, tá tenso, vocês vão ver A gente entrou agora na rodada 3, vão ver que eu não tenho morte E a gente já vai enfrentar uma partida aí, deixa eu ver como estamos aqui, né? A gente tá com o HTC Game na mente, o Medo Cruel, o Phobos e eu contra o Smith, Artemis, Evocat e Dino Gamer Os caras já meteram 2x0, os caras que tão jogando comigo já morreram as duas Dos caras de lá só morreu o Artemis e o Evocat, deixa eu tomar muito cuidado Porque assim, cada movimentação agora pode ser decisiva, né? A gente entrou na partida, dois caras caíram, então caiu um do meu time e um do time dos caras Aliás, caiu dois do meu time, né? Porque eu entrei no lugar de um e caiu um do time dos caras Então tá 4x4, só vamos, filhão, tô tenso aqui, tô tenso Deixa eu me preparar, deixa eu diminuir aqui a sensibilidade, como vocês sabem Algumas pessoas ainda tão me questionando com relação à sensibilidade Ah, eu sempre ouvi que quanto mais você joga, mais você tem que tentar aumentar a sensibilidade E não necessariamente, tá, mano? Eu decidi diminuir a sensibilidade Depois eu conversava com alguns jogadores da Dex, do Santos Dex de CS E eles estavam, acho que era um deles, eu nem lembro quem que era Eles estavam abaixando a sensibilidade, é um processo agora pra você mover mais Por isso que os mouse pads tão ficando maiores, pra você ter mais espaço pra movimentar o seu mouse Tá, então esse é o processo agora de otimização da sua mira Entrou uma quinta pessoa no meu time Então ó, seguinte, o grande desafio da partida é pelo jeito que tá nessa rodada Se a gente ganhar aqui com o número igual de players, que vai ser a parte mais difícil A gente vai ter um a mais na próxima se ninguém conectar Então... Abaixo de novo, mesma coisa A parada tá boa, ih, é baixo, tá Vamos jogar lá então, simbora Descer as escadinhas Eu vou descer pela garagem aqui, mas normalmente aqui dá merda Você cai com o drone aqui e GG, né Vamos ver Beleza Ih, caralho, tem mute aqui Tá, preciso dar uma olhadinha Beleza, ele tampou, dá pra entrar pela garagem Vambora Tá abaixo da minha sensibilidade, tá Vambora Concentração Concentração, galera Concentração, lobo solitário aqui Nesse tipo de situação é a mais tensa, né Eu quero ir pela garagem de motos Olha ali a garagem, né Acho que eu passei a garagem, né Olha ali Pra cozinha, né Vambora Beleza, vamos com o HTT aqui Beleza Tá óbvio, né Toda parede fortificada, uma só aberta Tava óbvio Ah, sério Beleza, deu pra levar dois Tá, precisava achar o Jäger Que tá aqui Plantando aqui, tô plantando Tá aqui comigo O último Me deitou, me deitou Atrás do balcão Ele tá atrás do balcão na direita aí, Phobos Atrás do balcão, atrás do balcão É doc, se curou Levou dois já Porra, não puleu, véi Não vai, não vai Só atira a cara, só atira a cara GG Se curou de novo Ele vai rushar pra vocês Quem que acaba primeiro Minha vida ou a bomba? É ótimo, porque é brincar Dá pra ter matado ele Minha vida acabou primeiro Morri Ah, deu um kill pro cara Mas olha, entramos Mantendo três kills lá E ferimos o doc Algumas vezes Foi suficiente pra vencer, né Mano E é o que a gente precisava Porque agora, galera É aquele negócio Entramos na rodada perdida, amigos E agora a rodada ganha Porque a gente tem uma a mais na defesa A chance dos caras virarem é muito baixa Eu vou meter um rucão aqui O único problema é que é bomba O atacante tem um Depende Eu ia falar O atacante tem uma vantagem Mais ou menos Porque você pode limitar as entradas Provavelmente a gente vai ser lá em cima de novo Tomara, tomara Eu prefiro defender em cima Na real é essa Não tem como os caras comer a gente muito bem lá em cima Enfim A gente tá com um a mais agora A gente tem que saber fechar todos os cantos A gente pega do melhor lugar E a gente se fudendo de jeito Só se a gente conseguir empatar agora A gente ganhar essa defesa A gente vai pegar lá em baixo Cara, o cara realmente Ele tá meio bravo, né Eu tô em baixo Pegaram e pegaram em cima mesmo Vê que ele falou Em cima, né É, pô Tô falando A gente ia pegar aqui em cima mesmo Beleza Então eles vão fechar ali A gente tem duas paredes aqui Vou estourar a parede aqui Queridos, a divisão Ah Beleza Cuidado que a gente tem que tomar Ali A gente tem que tomar cuidado Pelas janelas A gente tem que tomar cuidado com o forro Beleza Aqui tá fortificado Aquela parede aqui do forro Será que os caras fortificaram? Vamos dar uma olhadinha Beleza Foi E aí é o seguinte Eu vou ficar lá no dinheiro Um pouco de medo de passar aqui Já também não puja Ok, não pegou colete Foi eu Bomba localizada pelos inimigos Proteja Janela da B tá quebrada, hein Ele está em cima do prédio Ali na frente O que eu vou tentar fazer Vai ser o seguinte Ah, mano O cara tava me esperando, velho Ah, eu fundei o time Não podia ter feito isso Olha, que azar Que azar Eu devia ter ido pelo fundo Putz Afundei o time, velho Tentar deixar ele bastante marcado Pra ele ficar desconcentrado AC4 foi em vão Tá ali Vamos manter essa marcação rolando Hum, caraca Velho Que azar Twitch e sledge Em cima, queridos Da casa Desceu de rapel No quarto da A Ali Naquele cantinho superior da A Aquela parede que não dá pra fortificar inteira Phobos Eu acho que você consegue pegar eles aí Ó, ó Calma Boa, garoto A gente inimigo vivo Ainda dá, hein Nossa, a câmera da Valky Que salvou demais O cara parou pra dronar Beleza Tá, tá em cima Ai, meu Deus Só me emociona Tá ali, ó Desceu Matou o cara na faca Tá, não Tá em cima, não Eu vacilei muito, velho Eu afundei o time nessa, mano Não podia ter feito o que eu fiz Foi se ele dá pra estar aqui e me matou, né Foi Foi o melhor do time dos caras O Will Smith também, né 40 segundos pra ele entrar, viu Fica esperto agora Tá aqui Vai, contigo? Vou entrar no quartinho do lado ali Aquele que não tem Entrou Tá no quartinho da frente ali Boa Boa, caralho Eu entreguei, mas meu time levou, mano Falei pra vocês Era a vantagem do 1 a mais, velho 2 a 2 Pegamos a partida zerada Carregamos uma E o time jogou demais, né Porque eu fui um idiota O time já defendeu Oh, meu Deus Tá Eu vou de Jager Agora eu quero um pouco mais de velocidade Agora é lá embaixo, gente Defendendo lá embaixo Caraca, como é que esse cara pegou a lógica da defesa? Agora é só a gente fortificar tudo Fazer um joguinho bonitinho Que já era Ô, querido Como é que você manja da lógica do bagulho aí De onde vai spawnar? É, jogando muito E eu notei que Quando a máquina sacaneia a gente Colocando sempre em local em cima Por exemplo, nesse mapa Aí na... No desempate Bora ver, bora ver Defenda a localização das bombas Ah, não Ah, não Acabou a lógica Acabou a lógica Eu tava aqui impressionado Eu falei Caralho Como é que o maluco sabe dessas porra, velho? Eu acho assim, ó A máquina pega e fica Fica escutando o que tá falando no áudio Daí ela pega Não, não Vou fazer só pra não descançar Que merda, velho Todas Todas que eu já peguei Foi de jeito Que eu falei Ai, meu Deus do céu Rainbow Six Você proporciona Rainbow Six Eu sou mesmo muito engraçado Da minha vida Essa foi muito boa Essa foi a campeã do rolê, velho Bom, é o seguinte Esse aqui é um ponto bem merda De defender Se o negócio era colocar um ponto merda Os caras conseguiram Porque eles colocaram No pior ponto possível aqui, né Tudo bem Vamos ficar de olho Ai, 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 ai Hum, fodeu Cara não dá, cara não dá, cara não Já apertamos eles um pouquinho já E já era Boa, eu tô coberto Os LED já ronchou Tá bem aqui embaixo Já fazendo rapel Olha o meu Yeager salvando vidas aí Obviamente estou com medo de tomar aquele no pé, né Esse é o meu ponto fraco Aqui onde eu tô agora Estou fazendo rapel pelo canto Estou em cima do bagulho lá Ash Estou fazendo rapel Acharam minha câmera Ah, mano Ah, mano Eu não creio, velho Ele tava mirado onde eu tava Olha Ai, que merda Oi, transição do Benji Muito rápido, garoto Olha que eu vi O Termite tá em cima de vocês aí E o Slide tá no outro prédio Em cima do outro prédio Me pegou aí, cara Cara, os caras vêm pisar pelo teto Boa Deixa eu ver que tem uma de câmeras por aqui Valkyrie morreu Valkyrie quitou Ih, caralho Dronaram Não creio que eu morri, velho Não creio que eu tomei essa Minhas belezinhas Tóxicas Estão Entrou Entrou Entrou, entrou Tá na direita aí Tá na direita aí, medo cruel Não sou a direita aí, medo cruel Ó, o outro Tá na entrada Tá na entrada Tá no buraco Só relaxa, só relaxa Ele vai ter que entrar pela porta Tá lá na entrada No buraco Milano entrou Entrou, correu Foi pra sala do lado Foi pra sala do lado Pô, outra sala Pô, outra sala Pô, outra sala Pá Eu nem sei o que aconteceu, velho Eu nem sei o que aconteceu nesse final Eu só sei que eu tava aqui olhando Correu Foi Ah, a câmera vai ficar uma bosta Boa, mano Vitória de virada E a vez que conseguimos Não deu a lógica Ganhei uma Ganhei uma Carreguei uma O resto eu só assisti a partida Mas foi muito boa Se você gostou disso aí É o seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Obrigado Tendo assistido até aqui Beijinho nos seus bumbuns Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau